Comemorar imagens no nos dai De victoria e de magens no nos dai Celebrar iocutus Aparecer de pere de vóquere E de retribuir em nostre maléfico sênior Pregoar a palavra luciferina A ipsi nostre futuros fideles E concedre a herald Em memoria E de retribuir em nostre maléfico sênior E de retribuir em nostre maléfico sênior E de retribuir em nostre maléfico sênior A ipsi nostre futuros E de retribuir em nostre maléfico sênior 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 E de retribuir em nostre malé recurso sênior S holei im vâng E de retribuir em nostre malém Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí